Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Chegou até mim uma situação ocorrida em Santa Catarina, Araranguá, Diocese de Criciúma, Paróquia Sagrada Família. Em Araranguá teve uma missa com bênção aos motociclistas. Mas o que isso tem de novo? Não tem nada de novo nisso. Existe, a igreja faz, dia de São Cristóvão, dá bênção nos veículos, tudo. Só que eles entraram, fizeram uma entrada ali do lecionário ali, com moto dentro da igreja. Isso é completamente descabido. Eu quero colocar o vídeo aqui pra vocês. Salve Maria Imaculada e Viva. Bom, vocês viram, eu quero saber aonde está previsto no rito da Santa Missa que pode fazer isso. Então, as pessoas vão dizer que eu sou chato, que eu sou rigoroso demais, mas eu não sei, daqui a pouco elas vão ter que montar o concurso. Qual será a novidade maior? Qual será o maior abuso litúrgico ocorrido? Porque não custa, meus irmãos, a prudência, seguir o missal conforme está previsto, a missa, conforme estão os próprios documentos do concílio Vaticano II. Porque parece que os padres não leram, por exemplo, a sacrosanto concílio, que vai dar as instruções. Porque cada dia surge algo novo, cada dia surge uma novidade, um abuso novo dentro da Santa Igreja. E as coisas não são por aí. Nós devemos ter todo o amor, a piedade, a devoção para com Jesus que está presente na Santa Eucaristia. A missa, ela é o calvário. Então, nós temos que ter todo o silêncio, toda a piedade, toda a devoção, estar preparados. E, verdadeiramente, entrar uma moto acelerando dentro da igreja não faz parte disso. Talvez, sabe, muito provavelmente as pessoas que entraram ali com a moto não tem nada a ver, né? Eu não sei quem que teve a criatividade, eu não sei quem que teve a criatividade de pensar tal situação. Mas na missa não cabe tudo, na missa não pode fazer tudo. É o santo sacrifício de Cristo intrínseco que está ali. Sabe, é tão mais fácil para todo mundo seguir o rito que a igreja pensou e elaborou e fez. Mas não. Preferem-se querer atrair pessoas com algumas coisas, algumas situações que não fazem parte. Sempre quando eu posto alguma situação de abuso litúrico, vem pessoas me criticar. Mas pensem comigo. Como nós vamos ficar em silêncio diante de situações desse tipo? É bicicleta dentro de missa, é moto dentro de missa, é padre que desce tirolesa, sabe? Eu não sei de onde o pessoal está tirando tanta invenção para colocar. É drone com ostensório que já teve. É missa de churrasco. É missa sertaneja. É missa afro. É só profanação e abuso litúrgico. E daí, quando se tem uma missa bem celebrada, quando o padre faz com piedade e devoção, quando coloca ali um genoflexório para as pessoas comungarem na boca, aí é criticado, aí não pode. É perigoso até afastar o sacerdote que colocar um genoflexório para as pessoas comungarem de joelho na boca. É bem provável que queira dar uma advertência para o sacerdote de ser, sei lá, pietista demais. Ter muita piedade. Porque olha que tempo difícil. E o que seria da igreja se não tivesse os leigos aí que estão levantando as vozes e falando não pode tudo, não pode fazer tudo na santa missa, não pode ter dança, não pode ter, sabe? Ou celebra direito, não custa. Ou, aliás, pode ser que custe celebrar a missa conforme está previsto no rito. Porque é tanta invenção, é tanta cada dia nova, cada dia que passa surge alguma coisa diferente que a gente nunca viu. Então, rezemos muito pela Santa Igreja. Rezemos em reparação ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Rezemos por uma fidelidade maior dos sacerdotes com o rito da Santa Missa. Rezemos por todos. Sem oração não se vence. Então, nos unamos em oração pela Santa Igreja, pelo Papa, pelos cardeais, arcebispos, bispos, presbíteros, diáconos, religiosos e nós, leigos também, para que façamos a vontade de Deus. Salve, Maria Imaculada! Viva Cristo, o Rei! E um beijo grande dentro do seu coração.